E vou falar sobre o que fizemos em África. Eu diria que já fizemos muito ao nível nacional e regional e sobre as ameaças cibernéticas e as várias abordagens ao problema, até mesmo a nível de região. Muito obrigada. O próximo slide. É importante destacar, em primeiro lugar, que a África começou a explorar uma agenda digital em 2020. A União Africana criou a estratégia de transformação digital de 2020 a 2030. E olhando para a declaração, essa estratégia tem a estratégia cibernética como um tema transversal. E é um fator importante na agenda de transformação digital de África. E é destacada a necessidade de detectar e deter essas ameaças, como o Dr. Nate Allen mencionou. algo que foi destacado em relação à estratégia digital é a necessidade de regulamentar medidas de colaboração. Há vários fatores e desafios. As ameaças cibernéticas estão a evoluir, como disse o Nate. Há vários fatores a ter em consideração no setor de segurança, no contexto africano. Há três aspectos, o legal, o técnico e o organizacional. Quanto às ameaças cibernéticas na região, é importante que o setor de segurança compreenda que não podemos abordar os crimes e abordagens no campo da cibernética. Há semelhança de outros aspectos. A segurança deve centrar-se não apenas no setor da segurança. Quando se fala de espaço cibernético, tem que haver boas políticas e processos e também a adoção de padrões e soluções para dar a possibilidade de se mitigar as ameaças cibernéticas no continente, o que está a acontecer em termos de políticas e as iniciativas em que os países africanos estão envolvidos. Quanto às respostas na área jurídica, é importante que nós africanos tenhamos leis harmonizadas em termos de padrões regionais e nacionais. Temos que reforçar as leis e os regulamentos nacionalmente, mas também em termos dos níveis de resposta em relação ao blockchain e à inteligência artificial. Temos que melhorar os quadros jurídicos e a Convenção da União Africana sobre a Cibersegurança e a Convenção Malabo de 2014 precisam de ratificação da Mauritânia. Estamos também à espera do aspecto de processo, devido processo legal. Já se passaram nove anos desde que teve início a Convenção. Esperamos que mais países possam ratificar Malabo. E por que a Convenção de Malabo é importante? É considerada pela Comissão da União Africana como uma estratégia para criar um espaço para governação cibernética entre os Estados-membros da União Africana e para promover esses esforços. E, como eu disse, ainda falta ter uma ratificação final. E também há a declaração de Lomé. O governo do Togo, ano passado, em parceria com a Comissão das Nações Unidas para a África, organizou a primeira cimeira de chefes de Estado no Togo. Foi em março e houve 6 mil participantes sobre a Convenção de Lomé e a questão da cibersegurança na região. Foi discutida essa questão. Há também a Convenção de Budapeste. Temos 46 países africanos que ratificaram essa Convenção. A Nigéria foi o último país a ratificar essa Convenção. Isso constitui uma plataforma de cooperação para assistência técnica mútua e a troca de políticas. Temos também outros documentos desde a resolução sobre as telecomunicações que é mandatada pelas Nações Unidas a nível global. Esse processo, interessantemente, apenas teve 9 países africanos, mas também foi o primeiro documento sobre o comportamento dos Estados em termos de lidar com a cibersegurança. Em 2018, também surgiu um grupo de trabalho mandatado pelas Nações Unidas para atuar no contexto da segurança africana. Organizações da sociedade civil fizeram parte do processo e há agora uma Convenção das Nações Unidas sobre Crimes Cibernéticos em 1991. vai haver uma Cimeia em agosto deste ano, uma Convenção. Essa Convenção é importante porque vimos um envolvimento enorme do continente africano. Há um grupo africano que mostra a sua presença em todos os comitês das Nações Unidas e é muito impressionante. A União Africana também marca a sua presença com recomendações sobre o conteúdo da Convenção. O setor da segurança deve estar envolvido porque, no final de contas, as questões cibernéticas afetam-nos a todos nós. Outra resposta que vimos da África é a abordagem técnica. Vimos mais países africanos dedicarem-se mais ao desenvolvimento de capacidades para políticas, estratégias e até a cultura da segurança cibernética quanto à adoção de capacidades, etc. As Ilhas Maurícias é onde se podem ver as melhores práticas servem de referência para o continente. A Tanzânia também, em termos da infraestrutura cibernética e também várias iniciativas de sensibilização. É importante que pensemos em políticas que assegurem um aumento da capacitação cibernética e também um acesso à tecnologia que nos permita detectar e responder às ameaças cibernéticas, como disse o Nathan. Há também a necessidade de equipas de resposta. Isso ainda não se vê muito. Há equipas de resposta cibernética em casos de emergência. Há vários setores que afetam as infraestruturas e com essas equipas de resposta de emergência vão ser criados centros de colaboração dentro do setor para atender a emergências de ameaças aos computadores. Uma das coisas que vemos com essas estratégias é que elas funcionam como organizações e quais são as oportunidades para abordarmos as ameaças cibernéticas. Como vamos fazer utilizar os recursos, a capacitação. A União Africana está a trabalhar numa estratégia regional para a segurança cibernética, para que haja uma estratégia para todos. quanto à Convenção da Budapeste como referência. Há 24 pontos de resposta de emergências cibernéticas em que foi feita a assistência mútua e a troca de informações. Isso é problemático na região africana, mas a União Postal Internacional está a trabalhar com o setor de segurança para aumentar os pontos de resposta entre os Estados africanos. Obrigada. A outra resposta que nós vimos é organizacional, além das leis, porque há a questão das ameaças cibernéticas, mas também no que diz respeito à Convenção de Malabu, é a resposta institucional. Na Convenção de Malabu, a União Africana aconselha que haja instituições para lidar com essas questões. É importante que haja instituições que permitem haver responsabilização. E essa Convenção tem vários mandatos e as estratégias têm que ser transparentes. Isso é importante porque as capacidades institucionais permitem a liderança. O setor de segurança, com as suas organizações, têm que estabelecer as parcerias apropriadas. A ambição para as políticas tem que olhar para os aspectos institucionais. A parte jurídica e técnica mostra que deve haver regras e responsabilidades. para o setor privado e para o setor de segurança. E temos que ter a certeza que haja respostas de emergência. A Comissão da União Africana também trabalha nesse aspecto. E as parcerias com os setores de segurança. Vimos em África que há uma relutância no setor de segurança de trabalhar com entidades privadas. Na Gâmbia, é interessante que o setor de segurança está a trabalhar com organizações da sociedade civil na Gâmbia. Uma dessas organizações trabalha com os organismos responsáveis pela segurança para sensibilizar. E há duas divisões distintas. Uma para a segurança em geral e outra para enfrentar as ameaças cibernéticas. E há as parcerias público-privadas a colaborar nesse aspecto para uma melhoria das estratégias de forma que isso funcione. Inclusive, é com a colaboração das instituições académicas. tem que haver uma cooperação adequada. Outra coisa é a falta de transparência e responsabilização. Quando o continente fizer ou aplicar as melhores práticas, vamos ver progresso em vários estados da região. E vamos ver uma colaboração eficaz entre vários setores. No continente, também devemos investir em sensibilização, educação e treino. Vemos algum progresso em estados como as Maurícias, o Gana, a Gâmbia. Eles têm aquilo que se chama o mês de sensibilização sobre as ameaças cibernéticas. De acordo com a Convenção de Malabu. A segurança cibernética não é importante apenas a nível nacional, mas temos que pensar nos nossos cidadãos além da segurança nacional. E nós temos que treinar mais cidadãos aos níveis nacional e regional e até dar um mandato ao setor privado para essas tarefas. Outro aspecto importante é as autoridades regulatórias. É importante haver uma centralização das legislações. O setor de segurança está a rever um projeto de lei que é problemático. o artigo 25 da Malabu, a Convenção de Malabu fala das autoridades legisladoras, mas tem que haver uma coordenação. O processo de luta contra o crime cibernético das Nações Unidas mostra que há práticas que são aplicadas a vários ministérios. por exemplo, o Ministério da Justiça na Holanda também está associada ao setor de segurança e na Alemanha também a mesma coisa. Parte da tecnologia também entra em jogo. A coordenação com o setor de segurança é muito importante. como então alavancamos essas respostas do setor de segurança para avançar a segurança em África? É importante que o setor de segurança vá em frente para lidar com essas ameaças, mas se vejamos o artigo 28 do Acordo de Malabu, ele enfatiza a colaboração internacional. Olha a Convenção de Budapest, dos 54 países, somente seis ratificaram a Convenção. Não tem nada errado com a colaboração internacional. Isso beneficiaria a região. É por isso que temos essas colaborações ao redor do mundo. Isso diz que os Estados deveriam utilizar os meios existentes para responder às ameaças cibernéticas. Isso é muito claro na Convenção de Malabu a melhorar, a cibersegurança. Isso pode ser internacional, regional, ou baseado nas parcerias privadas, governamentais ou intergovernamentais. Por que isso é necessário para a região? Por causa de assistência técnica e capacitação. Três sessões do processo das Nações Unidas é baseado em assistência técnica e um desafio é como isso se relaciona à África. as regras de comportamento estatal responsável diz que os Estados precisam colaborar para aumentar a estabilidade e a segurança dessa área. Sendo a colaboração internacional e regional é muito importante a colaboração porque as ciberameaças vão além das fronteiras do país. Há tantos esforços de colaboração digital precisamos falar sobre isso. Estados Unidos tem liderado esses esforços através da União Africana. A missão estadunidense para a África está a tentar aumentar as capacidades de cibersegurança na região. A União Europeia também está com iniciativas parecidas e há um projeto na África Ocidental que faz o mesmo. Interpol está a ajudar os países africanos, mas em termos dessa colaboração internacional precisamos assegurar que essa colaboração ocorre nos termos africanos. É importante que destaquemos os problemas que existem no continente de forma que as políticas possam ser impulsionadas de forma que beneficiem a nossa região. Podemos identificar os nossos próprios desafios para solucionar os nossos próprios problemas. Presentamos a pergunta para nós mesmos. Mediante toda essa conversa, qual é o papel dos atores ao abordar a cibersegurança? Tem a ver somente com segurança nacional esse fenômeno? E eu vou abrir isso ao nosso debate? Cibersegurança é só uma questão de segurança nacional ou temos que levar em conta outros fatores? Quem são os atores, as instituições principais envolvidas em responder a ciber ameaça? Há algum papel para outros atores além do Estado? Embora o papel principal do Estado é criar um ambiente seguro para os cidadãos, não existe o espaço para o engajamento de múltiplos intervenientes ao lutar contra as ciberameaças. Todos os setores são importantes, inclusive a indústria privada, e precisamos criar esses arcabostos regionais para isso. O Neite escreveu um trabalho que escreveu sobre o trabalho em Gana, no Gana, sobre uma abordagem de múltiplos intervenientes, se for uma abordagem só por parte de segurança nacional, não vai funcionar bem. Nós precisamos pensar como podemos expandir as nossas iniciativas. É por isso que uma abordagem eficaz precisa levar em conta o setor de segurança, mas também o relacionamento do setor de segurança com os intervenientes privados, e, senão, a falta de tal iniciativa será um impedimento do nosso esforço de combater as ciberameaças, e não teremos clareza. Por final, eu diria que é inevitável que os atores de segurança deveriam desempenhar um papel, contudo, o que temos é uma questão que nos força a pensar, a incluir outros setores. Se não envolvemos os demais setores, o setor de segurança dos estados começam a restringir e controlar a internet sem um fundamento legal, jurídico, porque pensam que tem só a ver com segurança nacional. É importante considerar os peritos, os especialistas, técnicos que entendem a função da internet ao desenvolver as políticas de combate aos cibercrimes e cibersegurança. Também os lucros dessas plataformas precisam ser vistos com clareza e termos também de direitos humanos e como desdobramos as nossas políticas. A sociedade civil é muito importante, como a sociedade civil trabalha na área de sensibilização. A sociedade civil tem um trabalho especial, baseado na abordagem de direitos humanos. E também eles têm um papel em documentar o que o governo está a fazer, identificando as lacunas de conhecimento e discussões relevantes entre o setor de segurança e os demais setores. Eles aumentam o conhecimento e o processo decisório para que tenhamos políticas mais eficientes, mais eficazes. Daqui para frente, podemos aproveitar das respostas que temos em vigor e que tenhamos aproveitar das nossas capacidades nos diversos setores. Muito obrigado e aguardo as vossas perguntas. e a a a Obrigado.